É o mar, a primeira vez, em seus olhos, em seus olhos, em seus olhos. Não tive a emoção de me apaixonar, era a distração, Não tive a emoção de me apaixonar, era a distância, Quando eu me dormi, nem me refugi, Não fiz o que me prender, nem você morreu. Não tive a emoção de me apaixonar, Sabia que era amor, e via, 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 via. O assunto é Na batalha de ser O universo O que é Pra mim Tudo o que eu fiz Foi começar O estado do seu amor E brigar na mão Quando eu Eu me enrolei Fundo nesse olhar Fundo no mar azul De todo açúcar De todo açúcar A 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